Lote número 100, nós temos um Fit Strada Trek, era 2006, modelo 2006, tenho já oferta 9.500, senhores, 9.500, 9.500, 9.500 e quanto mais, senhores, eu tenho 9.500, eu tenho 10, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 10.000, 10.000, senhores, eu tenho 10.500, 10.500 e quanto mais, eu tenho 10.500, 10.500, senhores, eu tenho, estou autorizando a venda, senhores, por 10.500, 10.500, 10.500, uma, 10.500, duas, 10.500, sou oferta. Vamos para o lote número 109. Senhoras e senhores, nós temos o GEM montando a Conquest. Ano 2010, modelo 2010. Tenho já oferta de 10.500. 10.500 e quanto mais, tenho 11.000. 11.000, 11.000, 11.000, 11.000. 11.000, 11.000, 11.000, 11.000, 11.000. 11.000, senhoras e senhores, eu consulto, senhores, eu tenho 11.000, estou autorizado a venda. 11.000, 11.000, uma, 11.500, 11.500, oferta presencial. senhores, eu tenho 11 mil e 500, 11 500, 11 500, 11 500, 11 mil e 500, eu vou vender 11 500, 1, 11 mil e 500, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 12, 12 mil oferta presencial, senhores, eu tenho 12 mil, Doze mil, uma Doze mil Duas Doze mil, sua oferta Lote número 115, senhores Vamos para o Lote número 115, é um Ford Fiesta Ano 2006, modelo 2007 Quanto custa-nos por esse Fiesta, senhores? Quanto oferece por ele? Quanto custa-nos começar com sete mil, senhores? Sete mil? Sete mil, sete mil, sete mil Sete mil tem os sete mil e duzentos Sete mil e duzentos, e quanto mais tem os sete mil e duzentos Sete mil e duzentos, e quanto mais Tenho sete mil e duzentos, sete mil e quatrocentos Sete mil e quatrocentos, oferta presencial Tenho sete mil e seiscentos Sete seiscentos, sete seiscentos, sete seiscentos Sete mil e seiscentos, e quanto mais Tenho sete mil e seiscentos Sete seiscentos, sete seiscentos, sete seiscentos Sete mil e seiscentos, senhores, eu tenho Preciso de ver um pouquinho mais Sete mil e seiscentos, sete mil e seiscentos Senhores, eu tenho e vou pegar oferta condicional Sete mil e seiscentos Sete mil e seiscentos, senhores Sete mil e oitocentos 7.800 7.800 oferta presencial tenho 7.800 7.800, 7.800 7.800, senhores, vou pegar oferta condicional alguém mais tem interesse? pode ser condicional 7.800, senhor? tem interesse? 7.800, condicional lote número 116, nós temos um GM Corsa Retira 2005, modelo 2005 tenho já oferta de 5.900, senhores tenho 6.100, 6.100, 6.100 6.100 entrou online, senhor pode ser 6.300, 6.300 obrigado, 6.300, 6.300 6.500, agora online 6.700, 6.700 6.700, e quanto mais eu tenho 6.700 6.700 eu tenho 6.900 7.100 7.700, 7.100 senhores, eu tenho, estou autorizando a venda 7.100 eu já posso vender 7.100 7.100 uma 7.100 2 7.100 sou oferta 7.100 7.100 7.100 8.100 8.100 9.100 9.100 10.100 10.100 10.100 10.100 Legenda Adriana Zanotto